Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Comigo tenho o grande Fubrocas, o fantástico Kiko e o impecável Riklas. Boa noite, mal. Olá. Boa noite, cara. Ô Riklas, desta vez ficares-te impecável, pá, que eu não estava para dizer fantástico Fubrocas, mas depois estive para arranjar-me para casa. Na boa. Na boa. É o impecável de dar atenção para ti. Exatamente. Eu sou simplesmente o mal, não? Está tudo bem com vocês, meus caros? Está tudo bem. Estou tranquilo. E contigo? Também, também. Nunca piar, nunca piar. Olhar para os gráficos, agora a minha vida é só olhar para gráficos, não faço bem nada. Claro, estamos todos agarrados aos gráficos, mas tem de ser. Sim, sim, sim. Se não, o que é que se eu deixar de olhar para o gráfico do Bitcoin, ele deixa de existir. Ele cai, ele cai. Exatamente. Não deixa de existir. Isto é possível. Exatamente, exatamente. Agora, nesse ponto, concordo 100% contigo. Falando de coisas sérias, temos cá connosco hoje um convidado, o grande Jorge Pereira. Olá, Jorge. Olá, viva. Obrigado por estarmos connosco aqui para uma horinha de conversa. Tu fazes parte da Public Mint, certo? Certo, certo. E já nos vais explicar tudo sobre a Public Mint, mas primeiro vais-nos dizer quem é que é o Jorge e como é que tu chegaste a estas coisas das moedas e cripto-coisas e assim. Sei lá pá, sei lá. O Jorge é um gajo que para aí aos 17 anos estava aí a vender perfumes de... Ah não, pronto, esquece. Outra parte da história. Olha, eu andei na Universidade de Mingo, estudei Engenharia de Sistemas, demorei tipo 12 anos a fazer o curso, dos quais para aí 8 andei por aí a trabalhar em várias coisas e lá em 2008 abri uma empresa de desenvolvimento de software. Na altura ainda era possível abrir empresas de desenvolvimento de software e fazer alguma coisa útil. E começámos desde logo assim a tentar trabalhar um pouco por todo lado, tentar não trabalhar diretamente para Portugal e acabámos ao fim de algum tempo a estar um bocadinho lá fora. Há bocado você estava a perguntar quando é que a gente contactei com cripto. A verdade é que indiretamente foi em 2011, em que tínhamos uns clientes que nos estavam com australianos, que nos estavam a pagar para desenvolver um site e de repente tiveram que parar e disseram uma coisa relativamente incompreensível que é, opá, o Bitcoin caiu, vamos ter que parar uns meses o projeto. E eu na altura não percebi nada do que é que ia significar. Em 2011? Em 2011, sim. Está bastante cedo para ter agarrado o projeto. Pronto. Portanto, isso foi a minha primeira interação indireta, em que eu ouvi falar e depois começo a procurar, mas como também não tens muito dinheiro de sobra para ir perder em Mt. Gox, que sim, ainda lá estou com os e-mails mensais dos japoneses a dizer, o seu pedaço ainda está aqui. Mas pronto, a resposta a quem é o Jorge? Pá, a nível mais profissional, são gajos que gostam de construir coisas, tive a sorte de me envolver em cripto mais a sério em 2013 e sendo daquelas pessoas que se converteu de engenheiro, empreendedor e lancei já em umas 4 ou 5 empresas, nem todas muito bem sucedidas, mas lá estão. Chega o momento em que tu, na prática, deixas de conseguir perder muito tempo para programar tu mesmo, porque deixas de ter tempo. E a blockchain, essencialmente, deu-me uma oportunidade de voltar a meter maus na massa porque é um ecossistema muito simples, tu não tens grandes bibliotecas, não há grande coisa a aprender para poderes ser minimamente eficiente e eficaz e útil a desenvolver smart contracts. Diz isso em 2013 ou hoje? Hoje. Achas que ainda é assim? Sim, acho que ainda é assim. Ok. Tu, se fores programar Solidity, se soubesse programar noutra coisa qualquer, se quiseres programar em Java, tens que aprender N bibliotecas Swing e por aí fora, sei que isso ainda é uma coisa. Se quiseres programar em Android ou em iPhone, a mesma coisa. Mas para aprender é para programar em Ethereum ou em Solidity, quando muito vais buscar ali Open Zeppelin e tens lá uns smart contracts de exemplo, mas não tens exatamente grandes bibliotecas porque não podes fazer coisas muito complicadas, não é? Em smart contracts. E isso, pronto, ainda há muito espaço para o pessoal aplicar as competências de programação nisso. E diz-me uma coisa, já agora, que eu estou curioso, só para voltar um bocadinho de nada atrás, mas tu entraste em, ou seja, tu tiveste o primeiro contacto em 2011, entraste depois em 2013, mas o que é que te fez entrar em cripto? Ou foi a proposta de vôlego da Bitcoin do fake banks, ou foi tipo o preço? Olha, nenhuma dessas duas coisas. Foi um bocadinho, eu gostava de muito dizer que foi uma coisa consciente, mas foi muito mais fortuito. Posso contar assim a história muito rápido. Nós tínhamos um cliente em 2012 que me pediu para fazer um projeto, ou para fazer uma estimativa para um projeto, e o que ele queria fazer era uma rede social de gente que produzia eletricidade. Fiquei a proposta e depois cheguei à beira dele e disse, olha, isto não vai funcionar porque as pessoas não vão acordar de manhã, subir ao telhado, medir quanta energia que produziram e depois iam introduzir no Electropulse, ou no InstaElectro. Portanto, this is not going to work. O gajo foi-se embora e disse, pá, obrigado, na boa. Voltam aos 6 meses a dizer, olha, tem aqui uma outra startup que se chama BitReserve. E, pá, queria contratar-vos para fazerem o website de developers desta startup, que eu sou agora CEO. E eu, pá, fui ver, fui ver o que é que eles queriam fazer e o que eles queriam fazer essencialmente a BitReserve pretendia criar uma wallet multi-asset onde tu conseguiste ter dólares, euros e bitcoin. Ok. Pá, gostei que eu lembro. A BitReserve. Diz? Lembro-me da BitReserve. Pronto. Esse nome é conhecido. Já. Pronto. Isso foi muito engraçado. Pá, eu depois, como de dia, tinha uma empresa para gerir. À noite, tipo, das 11 às 4, 5 da manhã, ficava ali a mexer em balsámico e fiz o primeiro UI da aplicação. Depois pedi aqui um designer para fazer o design, apresentei e eles gostaram muito. E então decidiram deixar trabalhar com a empresa do design que estavam a trabalhar lá em São Francisco e passar no design. Depois eu juntei-me aqui com outro gajo e fizemos um protótipo, onde tu conseguias enviar bitcoin e convertê-lo para dólares e vice-versa. Pá, basicamente usando uma API por trás de uma exchange, essencialmente convertei para dólares, é vender bitcoin, não é? Inclusive fizemos um mecanismo em que conseguias converter dólares para euros usando bitcoin como intermediário. Ou seja, ao mesmo tempo, com dólares compravas bitcoin numa exchange, tinhas bitcoin já na outra, vendias bitcoin para euros e depois gastavas os bitcoins e compravas de um lado para repor do outro lado. Pronto. Isso foi um fiasco brutal porque tinhas spreads de tipo 7%. Mas foi um bom proof of concept. Isto foi no segundo mês em que, de repente, o gajo diz-me, olha, o nosso founder gostava de falar com vocês. Pá, estamos a considerar convidar-vos para juntarem este projeto. E eu, ah, fixe, pá, ele vai passar por aí. E eu, vai passar por aí. Pá, no dia seguinte aparece-me um gajo no escritório aqui à beira da estação de caminhonagem de Braga. Olá, sou o Alci, gostava de reunir com a tua equipa. E eu, tipo, olha, mais um telinho, não é? E eu, ah, pronto, olha, antes disso, senta-te aqui no sofá, aqui um bocadito, vamos lá falar, obviamente não vou chamar a minha equipa toda, não é? E o gajo diz-me, tipo, respira fundo e diz, ok. E eu sento-me no sofá e ele pergunta-me, pronto, então, digam-me lá qual foi o projeto maior que vocês já fizeram. E eu julgo que se ia ter 10 palavras da boca, foi por aí. Começo, ah, fizemos. E ele, olha, antes disso, olha, eu montei a CNET, que é uma empresa de um bilhão de dólares, montei o Salesforce, Google Voice, OpenDNS, tenho a patente por o ponto de interrogação nos URL's e eu, ok. Pessoal, juntem-se todos aqui e vamos ouvir o que é que este gajo tem que dizer. Eu cada vez que uso um GET no URL estou-lhe a pagar uma... Não, não, isso não é uma patente, mas se for procurar a query string, vais ver que o gajo tem lá o nome da patente. Ok. Pronto, pá, resultado. Ele acabou por nos convidar para, essencialmente, formar a equipa, porque ele não tinha ainda nessa altura, ainda não tinha equipa, e eu entrei então como CTO, com mais 4 colegas meus da altura da Signo, e começámos a trabalhar para esta empresa e fomos montando o projeto e, pá, 2 anos depois tínhamos aqui, ao lado do meu escritório da Signo, tínhamos um outro com 70 pessoas, que ainda agora lá está. E pronto, e foi nesse processo que a BitReserve se converteu depois em Uphold, fez um rebranding para Uphold e, pronto, e foi assim que eu entrei em cripto. Ok. Estou uma boa entrada, por acaso. Uma entrada mesmo a pé juntos, diria. Sim. Eu, nessa altura, isto para aí, em 2013, eu estava até muito voltado para trocas de dólares, euros e já tinha assim esse bichinho do trading, mas pronto. Mas como passatempo ou passagens em algum negócio? Mais que um passatempo. Sim. Mas, aliás, tipo, imagina, um gajo que não gosta de futebol, não é? Tipo, o que é que tu vais fazer à noite ver filmes? Não. Obviamente pões um gráfico ao lado da cama e tentas não adormecer e a ver se aquilo... Sim, sim, sim. Eu sou bastante fã. Perfeitamente, não é? Já agora, Rícolas, estabas a dizer que conhecias a BitReserve. Tens já alguma coisa queiras dizer sobre o projeto, do que te lembres? Basicamente eu conheço porque foi a empresa precursora da Uphold. Yep. Ok. É daí que eu conheço o nome. Eu já conhecia a BitReserve antes de ser Uphold e, pronto, quando passou a Uphold. É, a BitReserve depois cresceu um bocadinho na visão e rapidamente aquilo tinha, portanto, tinha euros e dólares, tinha quatro moedas, quatro metais preciosos e depois Bitcoin e depois Ethereum e depois mais alguns assets que vieram a seguir. Mas, pronto, não deixa de ser uma empresa centralizada onde os assets estão todos em custódia. Sim, eles basicamente eram, foi uma das primeiras, eu não diria uma exchange propriamente, mas broker. Um broker, sim, sim, sim. Uma espécie de revolução, para o imaginário. Mais tipo uma espécie de Coinbase. Se bem que a Uphold depois cresceu com uma ideia que depois não fez pen-out, não deu para desenvolver, que era ser essencialmente uma API para dinheiro, para qualquer pessoa poder construir, portanto, usando as APIs da Uphold, construir aplicações que tocassem em dinheiro sem ter que estar a criar toda a infraestrutura por trás. E porquê que não correu bem agora, se sabes? Olha, sim, não correu bem por regulations. Posso dizer, por exemplo, que chegamos a desenvolver uma aplicação para remittance de dinheiro, um dos maiores corredores de remittance, que é dos Estados Unidos para o México, e depois aquilo tinha detalhes como, ok, mas o receptor, o emissor, tem que indicar qual é o seu empregador e qual é a sua função no trabalho. Qual é o problema? Quando tens uma única base de dados com todos os utilizadores, os requirements de compliance aplicam-se a todos. A todos. Então, cada nova aplicação que tem um novo conjunto de requirements de compliance, eles são aditivos, não é só interceptam-se. Ok. E fica muito complexo. Portanto, terias que partir os utilizadores em silos e não era um business model que desse para escalar. E a Apple acabou por voltar a se dedicar àquilo em que realmente são bons, que é trading simplificado de multi-asset, não é? Parece-me bem. Mas eles ainda trabalham e têm bastante esperança. Sim, sim. Quando eu saí em meados finais de 2017, eles estavam, foi dos primeiros meses em começar a fazer, a ter receitas significativas, porque foi também naquele boom de valor, e o boom de valor não dá muito, mas o que dá é aumento a volume transacional. E quando o teu business model depende das FIIs de volume transacional, com o volume transacional vem, pronto, um aumento de receitas, não é? Eu acho que até uma parte decente, não quero dizer uma grande parte, mas uma parte decente da equipa era português, ou não? Todos, quase. Pois, exatamente. Desses 70 que eu estou a dizer, 67 de vez que estava aqui em Braga eram portugueses, outros, tínhamos aqui outro pessoal que não era português, mas que vivia cá em Braga ou no Porto, e depois tínhamos o resto da equipa não-developer, principalmente marketing business, business... Eu lembro-me perfeitamente, porque ainda me lembro que a Polo tinha conta no BPI, acho que eventualmente chegaram a ver. Exatamente. Ainda teve conta no BPI durante muito tempo. Muito tempo, muito tempo, é isso aí. É um dos players antigos que eu ainda me recordo e eram portugueses. Muito bom, muito bom. Os portugueses já desenvolveram software para o mundo. Exatamente. Posso acabar por dizer-te que o Walsy teve, e no seguimento daquilo que estávamos a falar bocadinho, o Walsy teve uma fase, foi para aí em 2008, que quase, essencialmente, foi à falência. Ou seja, foi à falência à lá americana, não é? Ah, os meus assets estão estimados em menos de 50 milhões. Ok. O Walsy... O Walsy Miner. Um dos fundadores da Walsy. É a pessoa que teve a reunião contigo, só para escoce-te. Sim, sim, sim. Exatamente. E então, ele tinha... Pessoal, como aqui em Portugal, quando alguém vai à falência, fica um bocadinho marcado. Nos Estados Unidos não é bem assim. Tens sempre aquela possibilidade de voltar a levantar, de voltar a fazer outra coisa. Mas nunca mais me esquece-lhe a dizer, depois de estar cá e vir cá algumas vezes, dizer... Epá, eu não tinha noção que havia equipas tão competentes fora de Silicon Valley. Claro que se lhe perguntar isso agora, ele nega, não é? Diz, não, não, eu sempre achei que... Mas eu lembro de ouvir essas palavras na gocadela e é engraçado, porque efetivamente Portugal, nos últimos anos, deu um bocadinho esse salto. Qualitativo. É, qualitativo e também o facto de sermos um país pequeno que com um nível bastante bom de inglês e estamos muito virados para fora e há procuras de oportunidades lá fora, facilita. E há muitas empresas, entretanto, a abrir... Eu já ajudei, neste momento, para aí quatro empresas a abrir escritórios cá, montar as equipas iniciais... Tu nunca colaboraste com a Utrust? Estou curioso porque também é de comer com pagamentos? Tipo, podias-te a mora e... Sim, eu conheci o Nuno, portanto, do Nuno Correia, da Utrust, quando eles ainda não tinham feito nada e ele veio ter comigo... Eu sou mentor aqui na Startup Braga e reunimos lá e lembro de ele me estar a contar o que ia fazer da Utrust. Pá, uma cena tipo PayPal com Consumer Protection e ele ia-me dizer, epá, isso é muito complicado, isso vai ser muito difícil de fazer. Claro que depois quando tens uma token sale onde queres levantar 25 milhões e levantas na prática cinco vezes mais, claro que depois consegues fazer qualquer coisa, não é? Claro. Pá, e o Nuno é daqueles gajos que tem muito drive, tem muita energia e uma vez tendo dinheiro e tendo energia, é uma questão de tempo para conseguir fazer alguma coisa. Uhum, aqui não é para a frente. Tu, e o que é que fizeste depois de sair da Uphold? Olha, depois de sair da Uphold, passei, tipo, para aí, sei lá, um mês a chorar... Não, estou brincando. Pouco depois, muito pouco tempo depois, porque durante este tempo todo mantive a signo, não tratei um CEO para a signo, eu estava como CEO na Uphold totalmente focado, mas continuei como dono da signo e inclusive íamos buscar a signo alguns recursos para tapar buracos quando é necessário. E assim tinham aí os seus projetitos. E um dos projetos era um projeto no Reino Unido, que era o BAB, para o qual a signo estava a fazer o website. O BAB era Bank Account, Blockchain Based Bank Account. Ou Bank Account Based on Blockchain. E assim que eles souberam que eu tinha saído da Uphold, essencialmente contrataram-me como CTO interino. Assim, tinham tido lá um estresse, uma parte da equipe tinha saído e eu então juntei uma equipa a trabalhar com eles em Londres, quase, tipo, dois meses depois de ter saído da Uphold e depois ajudei-os a fazer a Token Sale, eles levantaram também 19 milhões na altura e depois acabaram, essencialmente, não fazer nada. E eu, ao fim de um ano, acabei por sair e fui fazer outras coisas. E nessa altura, quando saí do BAB, é que me pus a abrir outras empresas. Então, se calhar, vamos a topar Public Mint, que é onde estás agora. Exato. Sure. O que é Public Mint, antes de mais? Olha, então, eu deixo-me dar um passinho atrás só para te explicar porquê que isto surgiu e um bocadinho no seguimento daquilo que eu acho que a Uphold acabou por não conseguir fazer, que era ser uma plataforma para que outros conseguissem construir aplicações em cima. Uma das coisas que me surgiu na altura que estava em Uphold e depois não desenvolvi muita ideia até sair, foi a ideia de que era possível criar um sistema onde tu separavas a transferência de fundos da transferência da ownership dos fundos. Surgiu-nos um use case uma vez que era com a Associação Diamantes de Antuérpia, em que essencialmente eles, pronto, eu assistia a uma apresentação deles a explicar que o problema que tinham era que cada vez que me comentaram um novo batch de diamantes, demorava cerca de dois meses, porque eles tinham que fazer o pagamento ao distribuidor, ao distribuidor internacional, portanto nacional, que faziam o pagamento ao distribuidor, que depois faziam o pagamento a um polisher, que depois faziam o pagamento a um cutter, que depois faziam o pagamento às minas. E só quando o dinheiro chegava lá atrás à mina que eles emitiam uma arremessa dos diamantes, que depois passava pelo processo imposto, diz? Só em burocracia com caraças. Só em burocracia e estamos a falar de transferências internacionais, de largos montantes de Cada uma demora uma semana. Cada uma demora uma semana, às vezes não passa, porque tens uma transferência da Índia para Israel, e de Israel para a Índia, de 100 milhões, e às vezes não passa. Pronto. O que é que acontecia? Obviamente isto porque essas transações estão todas feitas sequencialmente. Na altura tentámos aplicar a uphold, usar a uphold para resolver esse problema, que seria alguém carregava os 100 milhões da plataforma e uma vez esse dinheiro estando dentro da uphold, todas as outras transações podiam ser feitas imediatamente. Podes fazer logo a partição. Apesar das pessoas ainda não terem sacado dinheiro de volta para a conta bancária, já está na posse deles. Pronto. Isso depois acabou por não cair em frente. Quando eu saí, tinha isso em mente e acabámos por montar um sistema, efetivamente, que permitisse usar fiat com a mesma flexibilidade que as criptomoedas têm. Ou seja, peer-to-peer, não tens de estar a pedir a ninguém para fazer um pagamento, simplesmente executas, tens de tua chave, que não dependa de uma segunda moeda, como é o caso de Sablecoins em Ethereum, onde se eu te enviar 100 dólares em USDC, tu não consegues fazer nada com eles, até ir comprar Ethereum a outro lado qualquer, para o qual tens de enviar dinheiro. Tentamos resolver esse problema e criar uma framework onde, contrariamente às Sablecoins que põem os dólares em cima da blockchain, nós criamos uma estrutura custodial por baixo da blockchain e pões a blockchain por cima, onde os dólares são transacionados de forma simples e consegues usar dólares como se fossem uma moeda nativa. E isso é a base daquilo que é o Public Mint, que depois evoluiu para que tu conseguiste fazer embed. Outra coisa que convém falar é, tu se tiveres uma DAP e quiseres aceitar fundos, tu não consegues usar um PayPal. O PayPal precisa de processamento centralizado, precisa ser capaz de processar os callbacks a dizer, olha, o pagamento chegou. E a maior parte dos sistemas de pagamento estão montados nessa lógica, onde tens sempre um servidor que vai receber as confirmações de pagamento. Nós criámos uma widget em que, essencialmente, consegues pôr a widget no teu site para aceitar fundos e os fundos acabam no endereço que tu decidiste. Portanto, não tens nenhum tipo de processamento, tens nenhum tipo de back-end, tu consegues ter a tua aplicação e usar uma widget para receber fundos on-chain. Você está a falar de receber cripto ou como quem recebe bitcoin? Receber fiat, portanto, receber dólares, como quem recebe bitcoin. Como quem recebe bitcoin. Exato. E estou a imaginar que isso podia ser um fork do bitcoin, simplesmente, em que existe uma entidade principal que seria a publicment a criar ou eliminar moedas como... É quase isso. É quase isso. Só que não é um fork de bitcoin, é um fork de ethereum. Ok. Existe um projeto do Hyperledger. Eu também me enganava no início. Hyperledger não é um projeto de software, é uma família. Um dos projetos da Hyperledger foi doado por uma empresa sponsored pela ConsenSys e que se chamava Pantheon, uma empresa chamada Pegasys, que por exemplo, é um software chamado Pantheon, que era uma implementação de ethereum enterprise grade. Com enterprise grade, simplesmente quer dizer que tinha um código muito bem estruturado, estava feito em Java e também era fácil desenvolver em cima disso e fazer mudanças ao protocolo. Bem, nós adaptámos isso e criámos, essencialmente, uma blockchain com essa base e com as alterações que nós introduzimos para poder, essencialmente, ter uma blockchain que é totalmente compatível com ethereum, no sentido em que se tens um smart contract escrito para ethereum e que lida com eth, com eth, podes lançá-lo na nossa chain e lida com dólares. Full stop. Mas é sempre uma chain permissionada? É uma chain em que não é permissionada, pera bem, pronto, ok. Correr os nodos, sim. É como há, de certa forma, será como a Binance chain, onde os nodos são corridos por uma entidade, um conjunto de entidades. Mas é totalmente aberta no sentido em que geras a tua private key e transacionas na rede sem nenhuma intervenção. Mas diz-me só uma coisa, para o end-user, ou seja, para o gajo que está, tipo, a querer mandar dólares ou receber dólares, qual é que é, tipo, como é que seria o processo? Qual é que é a diferença, por exemplo, de eu enviar stablecoins ou de eu enviar, por exemplo, o Bitcoin? Olha, não é Bitcoin porque são dólares. O Mint token é uma coisa da parte. Neste caso são o mesmo dólares, exato. Pronto, eu vou-te, essa é provavelmente as perguntas mais fundamentais que é preciso entender. Eu vou-te dar um exemplo. Imagina que eu tenho o SDC, portanto, o SDCircle, e te envio, pá, tens um gajo fixe, nunca usaste cripto, mas até abriste uma, instalaste Metamask, imprimiste lá aquela chave e colaste-te num post-it por trás do monitor, porque é um sítio fixe para ela, não é? E agora tens uma boleta em cripto e dás-me o teu endereço. E eu envio-te sem o SDC. Sim. Depois queres enviar 50 a outro amigo teu. Sim. E acabaste aí. Não consegues criar nenhuma transação, porque não tens Ethereum. Ah, pois, sim, exato. Sim, claro. Então tens que parar tudo, tens que ir ao McChange, tens que estabilizar, e pior, tens que ganhar mais dinheiro para poder comprar Ethereum, para poder enviar, para poder usar os dólares de enviar. Sim. Isso é um problema de base, que é o tal problema das stablecoins serem cidadãos de segunda classe em blocos de ideias, não é? Sim. Em public mint não tens essa questão. Tu, se tiveres 100 dólares, pagas 5 cêntimos para fazer uma transação para o seguinte. Pronto. É uma coisa de base. Existem alternativas, portanto, em Ethereum tu podes usar aquilo que se chama um delegate, que é tu preparas a transação, envias para outro, e é esse que envia a transação para a rede e paga o Ethereum por ti. Ok, sim. Mas é muito mais complexo, é muito mais confuso. Tu neste momento, já desde julho, tu podes ir a walletpublicment.com, registras-te, não tens de registrar, aliás, desculpa, não tens de registrar, crias uma, essencialmente como uma Ether Wallet, crias uma chave, guardas o teu Keystore e tens um endereço. E a partir daí qualquer pessoa te pode enviar dinheiro. E tens um botão Depósito. Se te carregares no botão Depósito, a nossa própria Wallet, que é totalmente descentralizada, está a usar a Widget Web que nós desenvolvemos, que pode ser usada por qualquer outro site. E o que essa Widget Web faz é, leva-te por um processo de carregar fundos, por exemplo, usa Played para se ligar com a tua conta bancária nos Estados Unidos, se tivessem uma conta por SCH, ou podes fazer um wire transfer, aquilo data um código de destino, podes fazer um wire transfer. Essencialmente, passando por esse processo, tu consegues depositar dólares que aparecem nessa tua Wallet como um balão 100 dólares e a partir daí podes transacioná-los. Isto não é ainda, neste momento, e a Wallet tal como está, ainda não é muito user-friendly. Nós aprendemos muito, desde que a lançámos, e tentar pôr isto a ser usado, por gente que não entende muito bem porque é que tem que escrever 12 palavras numa folha, ou imprimi-las, não é? Portanto... Sim, mas aí estamos a falar de usabilidade, pronto. Exato, exato. Coisas que, eventualmente, vocês vão de encontrar os problemas que as pessoas vão indicando e chegam a uma solução. Mas é a única coisa que interessa, sabes? Porque a cripto não cresce mais se não se resolver o problema de usabilidade. Sim, não estou a dizer que não. Mas diz-me uma coisa, já agora, ou seja, para fazer o onboarding, imagina, estou a tentar comparar, por exemplo, com Ethereum, eu percebi que realmente a vantagem de tu teres uma stablecoin na própria rede, claramente que é uma vantagem grande, não é? É uma vantagem grande porque tu realmente precisas ter Ethereum sempre para fazer transações, pronto. Isso eu percebo. Mas para um utilizador, por exemplo, que já está dentro de cripto, eu não posso simplesmente mandar Ethereum para um endereço da Public Mint, certo? Ora bem, a resposta é ninguém. E a resposta é o contrário também. Porque como o protocolo é o mesmo, o teu endereço de Ethereum é o mesmo endereço que tu terias em Public Mint, é a mesma chave privada. Tipo Binance Fund, sim, sim. Mas a carteira não é a mesma. Mas a carteira não é a mesma. Mas é como, é tudo uma questão de experiência de utilização, não é? Não há nada que te impeça de fazer uma wallet que leia das duas blockchains e que torne isso totalmente transparente para o utilizador. Sim, mas se mandares um Ethereum na rede Ethereum, nunca vais chegar à rede do Mint. Não, 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 não. Até porque, estrategicamente, a rede de Public Mint é fiat native e é fiat focus. Os assets que são nativos na blockchain são assets fiat, que estão em estruturas custodiais, que estão, basicamente são bancos que têm FTS Insurance e por aí fora. Portanto, isto não é um projeto cripto, no sentido de... Eu ia dizer isso, eu diria que o projeto assemelha-se mais a um projeto... A uma fintech... A uma fintech, a um projeto bancário... Exato. É uma fintech... É, é assim. É um fintech mais global. É, isto é essencialmente... Mas então, vocês não dá para enviar Bitcoin? Ora bem, calma. Então, dá o cartinho atrás. Mas o próprio Bitcoin é Bitcoin, não, mas o próprio Bitcoin é Bitcoin. E o Bitcoin? Já, eu estava ali a olhar para a M&M e só estava a pensar em maximalista, não é? Vocês devem ter aqui as postagens todas. Maximalista de Monero, é a M&M. É, Monero maximalista. Exatamente. Repara, longe de mim dizer que o Public Mint é a solução para todas as coisas no mundo. E mais, até te digo mais uma coisa. O Public Mint está num mundo intermédio entre o descentralizado e o centralizado. Sim. Não é uma criptomoeda, está ligada a uma fiat e por lo qual tem que seguir um conjunto de regras, pelo menos em termos de entrada e saída de fundos da rede como um todo. No entanto, consegue resolver alguns problemas que outros não conseguem. Sim, mas, então, desculpa, voltando um bocado agora ao que estás a dizer, a questão das duas palavras não se tem que pôr. Ora bem, nós neste momento, a wallet que temos, nem sequer está feita com, portanto, com HD wallet. Está feita com, essencialmente, aquilo gera uma chave privada no browser e salvas num JSON. A nova versão que vamos lançar vai ser mais feita à la Metamask, com uma diferença. Tu abres a aplicação, clicas num botão que é Connect with Google e aquilo que faz é guarda-te a tua chave como backup na tua conta de Google, que, por sua vez, já está protegida por trás do teu factor authentication e dessa proteção, e guarda-a encriptada. Isso para quê? Para tu não teres que o fazer tu próprio. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu as minhas chaves privadas guardo-as numa volta em Dropbox, por exemplo. Estão lá, estão encriptadas, eu tenho a password, mas pelo menos não as posso perder. É válido. Porque o maior medo, isto para quem não tem, portanto, ledgers e coisas semelhantes, não é? Certo, sim. Mas o maior medo que, eu não consigo evitar aquele receio de, pá, se tu tens ali 50... Aliás, até te faço mais a pergunta. Quem nunca deixou o dinheiro numa exchange porque acha que está mais seguro que a tira a primeira pedra? Sim, exato. Sim, 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 eu percebo a resposta. Custa um bocadinho a tirar dinheiro da exchange, sim. Sim, sim, as primeiras vezes, não é? As primeiras vezes um gajo manda sempre com a tira-lhe pequenina, está assustado. Sim, 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 sim. Vá, isso está a dizer é muito engraçado. Primeiro vai um euro, depois vai o resto. Agora imagina nós a receber fundos agora para o teu canceio de mint e o pessoal que ia enviar 150 capas a dizer, ah, mas queres mandar uma transação de teste? E eu, manda? Então os gajos mandavam, tipo, um dólar, pelo qual pagavam 25 dólares para mandar, não é? Claro. Para testar o endereço. Exato. Mas depois é aquela questão, estás a testar exatamente o quê? Estás a testar o quê? É só para ter a certeza. É. Estás a testar que eu consigo receber ou que tu consegues enviar? É que... Ambos. Anyway. Apá, desculpem lá, saí aqui um bocadinho da pergunta. A criptocardia é isto. Exato. Estou matado, acho que o meu. Estou matado. Estou com o meu copo e o porto na mão. Olha, eu se não tivesse naquela de, ei, vou fazer uma entrevista, tenho que estar, pelo menos não me penteei, mas teria colocado aqui uma cervejinha, mas fica para daqui a meia hora. O que é que eu ia dizer? Ah, em relação ao que estavas a dizer de posso enviar bitcoin ou posso enviar isto ou aquilo. A verdade é que podes da mesma forma que podes enviar bitcoin na rede Ethereum. Tens WBTC. Exato, exato. Pronto. Uma das coisas que nós estamos a fazer, nós temos aqui um conjunto de coisas em roadmap que vão mudar um pouco a utilidade do bitcoin como um todo. Porque, pá, isto primeiro é começar, lançar uma coisa que funcione, mas nós temos outros objetivos. E dois deles, que têm mais a ver com aquilo que eu chamo foundation ou platform features, têm a ver com, primeiro, ser capaz de enviar e receber o SDC. Porque isso ajuda-nos a poder, por exemplo, participar do ecossistema de DeFi, servindo como agregador de transações. Ou seja, muitas pessoas, isto depois entra no projeto Earn, que foi aquilo que vamos lançar agora. E a segunda coisa é fazer uma bridge para, essencialmente, uma bridge para RC20. Ou seja, se tu tens, se queres enviar algo da rede de Ethereum para a rede de Paulinho, podes fazê-lo, o que isso faz é que os tokens ficam bloqueados na bridge e são minted do lado de public mint. Depois podes transacioná-los a pagar 5 cêntimos por transação. Pá, imagina o que é, lanças uma uniswap em public mint, onde as transações custam 5 cêntimos e tens acesso direto a dólares para comprar diretamente. Portanto, não quer dizer que isso seja o objetivo, mas é só um exemplo do que é que isto permite. Eu estou a pensar, nesse caso, iria-lhe ter mais uma entidade, pode ser a public mint ou não, a fazer lock dos fundos em Ethereum, certo? É, aí não seria a public mint, aí seria de preferência a... Sim, pode ser um projeto, pode ser o próprio projeto a querer fazê-lo. Sim, sim, exatamente. E a possibilidade de haver uma espécie de atomic swaps em que existe um mercado em que as pessoas conseguem, de forma descentralizada, trocar de tokens de uma rede para a outra? Isso, então, é ainda mais fácil, porque isso ainda não temos de fazer nada, que é a grande vantagem de... Por exemplo, tenho estado a falar com o pessoal também de Polkadot. E porquê? Precisamente porque Polkadot, as pessoas acham que não entendem muito bem que Polkadot não é um substituto de Ethereum. Polkadot é inter-sente. Polkadot trabalha com... Tanto pode trabalhar com nós, como com a Ethereum e fazer a pontente de ambos. Portanto, das coisas mais interessantes de que estão a acontecer no ecossistema, é este caminhar para o multi-blockchain e para a interoperabilidade entre blockchains. Portanto, há aqui muita coisa que eu, de preferência, não quereremos ser nós a fazer, mas devemos conduzir os certos projetos para que construam em cima. Porque até por quantas mais coisas for a Publiment a fazer, mais centralizado é. E queremos fugir... Queremos manter a centralização... Os aspectos do Publiment são centralizados, tem a ver com a necessidade. Ou seja, se tu tens fundos numa entidade custodial ou em várias, e tens responsabilidades de Regulatory Compliance e BSA Compliance, tens de ter uma entidade que tenha essa competência centralizada. Mas tudo que pudermos descentralizar é esse o objetivo. Inclusive, a Publiment Earn e o Mint Token, que o objetivo é descentralizar. Curiosidade. Como é que é feita a proteção da rede? No Ethereum é por mineração, por enquanto? Sim, no Ethereum é por mineração. Aqui é por, essencialmente, proof of authority. Na prática... Só para... Sim? São vocês que... É a Publiment. Exatamente. Exatamente. É quem corre os nodos, não é? É quem corre os nodos. O que podemos dizer, então, da Publiment é que é um projeto centralizado que permite nós termos acesso ao dinheiro, ao fiat, aos euros, aos dólares, de forma aberta como... Deixa-me fazer-te uma pergunta. Sim, sim. Portanto, a descentralização é um espectro. E as pessoas confundem descentralizar autoridade de descentralizar a tecnologia. Por exemplo, tanto quanto uma rede com 21 nodos pode estar descentralizada, Publiment está. Porque, em termos tecnológicos, tem nodos em 3 cloud providers diferentes e em 7 regiões diferentes do mundo. Estou a dizer isto? Não é como uma crítica. Estou a olhar para o Publiment como uma espécie de revolute, mas com um protocolo aberto. Sim, sim. Eu entendo. E era precisamente isso. O que é uma evolução brutal. Exatamente. Eu estava a dizer isto precisamente para te dar razão, nesse sentido, que é, mesmo que a rede, a nível técnico... A nível técnico, os nodos estão descentralizados, porque, por definição, isso é uma blockchain, estão distribuídos. A nível de autoridade, quem controla esses nodos, é uma entidade centralizada. No entanto, a utilização da blockchain é aberta e descentralizada. Portanto, há aqui muitos ângulos. E torna-se um bocadinho complicado quando quem está fora da área fala na descentralização absoluta versus parcial. E nunca captura todas as nuances do problema, não é? Claro, mas ainda faz sentido, não é? Tipo, aquilo que tu disseste na descentralização, no fundo, é um espectro. E, epá, e obviamente que cada projeto tem focos diferentes e não faz sentido para todos utilizarem o mesmo nível de descentralização no técnico. Exatamente, exatamente. E vocês também, desculpa, vão ter o bloco Explorer, se vai. É auditável. Já temos, já temos. É auditável, é auditável. É, já temos. E tu consegues ter um cliente e estar a gravar os blocos do teu lado, não é? Exato. Em particular, isto como é um clone de Hyperledger, tu consegues lançar o teu próprio Node-Dite Perledger e, pelo menos, gravar uma cópia da blockchain local. E eu vejo num futuro em que, uma vez estando mais estável, vejo como par do nosso futuro fazer open source muitas destas coisas. Algumas das coisas nós já enviamos upstream para serem incorporadas no próprio projeto Hyperledger, mas depois tem aquela questão de participar num projeto open source parece muito simples, mas obriga-te a recursos. Tens de ter um gajo a escrever o pull request em detalhe, tudo documentado, com uma certa lógica, ter uma discussão sobre o assunto, fazer proposals. E não temos, neste momento, recursos para isso. Portanto, o nosso objetivo não é correr um software fechado, é, eventualmente, conseguir, por isto em open source, inclusive, parte do processo. Existem aqui duas formas. Existe um momento no tempo em que eu vejo completamente, com bons olhos, descentralizar a própria blockchain. Isso pode acontecer de uma de duas formas. Ou há lá EOS, onde tens delegators, ou seja, te votas nos nodes que têm que estar ativos, ou, dependendo de como o Ethereum desenvolver, se calhar daqui a dois ou três anos, consegues facilmente incorporar a tecnologia de Ethereum 2.0 neste cliente e lançar uma versão em que qualquer pessoa pode correr um nodo. Neste momento não é a parte mais importante, não é? Certo, certo. Sim, tens uma coisa que eu por acaso fiquei curioso. Eu vou voltar um bocadinho só atrás na conversa, mas agora é só para eu perceber aqui para um ponto que eu fiquei, que eu ainda não percebi, que é, ou seja, no Ethereum, tu deste um exemplo, há bocado que o pai, vou tocar nela outra vez, me chamar um bom exemplo, que é o facto de nós, para enviarmos alguma transação, temos de ter Ethereum, pronto. Mas no vosso caso, no vosso caso não é necessário ter o Mint Token, para a Mincoin, para a pessoa poder transacionar, ou seja, no vosso caso, qual é que vai ser o mesmo propósito da moeda? Para transacionar, o custo da transação é pago em dólares. Exatamente, exatamente. É tudo em fiat. É tudo em fiat. Qual é o propósito do Mint Token? Aí tem que entrar naquilo que foi uma das nossas realizations. Portanto, o que nós vimos acontecer na rede de Public Mint foi as poucas empresas que nós trouxemos para usar Public Mint começaram a fazer uma coisa muito engraçada que era pagar no sentido, como uma approach fire and forget. Que é, perguntam ao destinatário, dá-me o teu endereço, vou-te pagar para aqui. E agora desenrasca-te tu para tirar-lhe o dinheiro. Quando quiseres, tens que fazer KYC, depois tens que enviar o dinheiro para fora. Quando fazes esse tipo de pagamento a quem não está nos Estados Unidos, mandar uma transação internacional tem custos. Custam para aí 50 dólares. Então o que acabou por acontecer? Naturalmente, as pessoas iam acumulando dólares de on-chain até poderem fazer uma transação. Claro, claro. Poderem fazer uma transação bulky. Tu não vais enviar 60 dólares sem se pagar 50, não é? Claro. E o que é que isso nos mostrou? Nós tínhamos conhecido um sistema que permitia uma transação muito barata de fundos, mas faltava uma peça. Que era ter uma meta de gerar earnings. Portanto, nós desenvolvemos o Public Mint Earn, a ideia, precisamente com este objetivo de se tens um sistema onde podes carregar dólares, transacionar dólares de forma extremamente barata e ainda por cima podes deixar os dólares lá parados a ganhar algo como juros, então tens um sistema alternativo à banca. E eu, quando digo alternativo à banca, eu costumo usar uma comparação que o pessoal de cripto entende. Que é, o Public Mint, de certa forma, pode ser visto como layer 2 para banking. Ou seja, o dinheiro está parado nos bancos e estás em cima a transacioná-lo de forma muito rápida e com custos muito baixos. Mas o dinheiro está em baixo parado. Não precisa estar a ir ao banco fazer transações, não é? Só quando queres sair do sistema. Portanto, o Public Mint Earn é um mecanismo pelo qual tu pegas no teu dinheiro que está em Public Mint e dizes eu quero dedicar isto e ganhar receitas com isto. E o que nós fazemos é esse dinheiro é colocado num pool e depois essa pool é distribuída por um conjunto de parceiros e protocolos de EFI. Quem decide a alocação dos fundos aos parceiros e protocolos de EFI são os Mint Token Holders. Ok. Ou seja, os Mint Token Holders têm um conjunto de votos que podem fazer, nomeadamente qual é a FII que cobram, qual é o período de settlement, qual é a alocação em percentagem aos vários parceiros, qual é a alocação para um parceiro de insurance, qual é a percentagem que mantens não alocada para permitir fazer fast withdrawals. Por exemplo, É tipo um fund, é tipo um crypto fund no fundo. Exatamente. São fund managers. Sim, sim, sim. E como fund managers são pagos em dólares pelos earnings que, por uma parcela dos earnings. Ou seja, imagina que, isto é relativamente fácil, nós lançámos o produto e conseguimos juntar 200 milhões em fundos de várias pessoas. O dinheiro é delas, certo? Sim. E estamos a oferecer com os vários parceiros que temos em média 8% é PY. Sim. Quer dizer que tu consegues, estás a gerar receitas na ordem de 16 milhões para os teus, para as pessoas que têm o dinheiro. Sim. Desse dinheiro, desses 6 milhões, imagina, a rede está a cobrar 15% para pagar aos 20 token holders. Os 20 token holders, pelo trabalho de estar a votar, desse dinheiro acabam por receber 2,4 milhões. que são distribuídos por eles como receitas. E essa é a grande diferença entre Mint como protocolo do que os outros protocolos que fazem farming do próprio token. Tu é o public Mint e com o token Mint tu não ganhas mais mint tokens. Tu ganhas é dinheiro real em dólares por estares a fazer um serviço útil para a comunidade, não é? E é esse o propósito de mint token. Ok, sim. Ok. Então no fundo você... Genericamente é um token de governança. É um governance token. Exato, exato. Pronto, podemos acabar aqui a call. Tá. Tá, perfeito. Já participou toda a gente. Vamos embora. Eu, para ser sincero, estou completamente a patinar, mas eu vou ouvir isto em toda vez. Pá, podes tentar ler o paper. Eu juro-te que escrevi aquilo da maneira mais simples que consegui. Já agora, em termos técnicos barra tecnológicos, utilizar o Hyperledger foi relativamente simples, enfim, é uma forma que vocês encontraram para fazer uma base de dados distribuída. Eu costumo chamar isso uma blockchain, mas é uma base de dados append only. Mas cuidado que nós não estamos a usar o Hyperledger Fabric, que é o que toda a gente conhece como Hyperledger, que era o primeiro. Não, utiliza um outro projeto. Ok, tudo bem. Nós começámos por usar get. O que eu quero dizer é que é uma base de dados vossa. Distribuída, sim. Vocês desenvolveram. Lá está. E como é que eu ia dizer? Era o que estavas a dizer ainda há pouco. A utilização ou os nós que correm a rede são vossos. São da empresa. E então a minha questão vai mais no sentido de esse sistema tem-vos servido bem ou têm visto que é pesado demais em algumas coisas, por exemplo? Olha, isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Nós, antes de escolher esta tecnologia, fizemos vários profile concepts, nomeadamente com o Vaging Get, com o Perty, com o Tendermint, com o Quorum e com mais um par deles que nem me lembro porque não serviram para nada. Inclusive, estávamos a avançar inclusiva com o Hyperledger Fabric porque conseguíamos configurar aquilo de certa forma mas depois aquilo tinha muitas limitações. Por exemplo, tu para teres um endereço tens que inicializá-lo, tens que escrever para a rede para ativar o endereço. Não é nesta lógica, por exemplo, de Ethereum em que todos os endereços na verdade já existem. Simplesmente nunca foram usados, não é? Hyperledger Bezo, que é o nome que este projeto tem, serviu-nos muito bem por duas coisas. Primeiro porque implementava IBFT, e Sumble BFT 2.0 que basicamente é um método de consensos que te consegue de 3 a 5 segundos dar-te finality. Ou seja, não há aquela coisa de escreveres um bloco e depois vir o bloco seguinte e poder fazer rollback. Não, é, tens uma transação mandas para a rede está incluída num bloco acabou. Isto, inclusive, significa que se algum dia alguém lançar uma DEX em cima de public mint não vai sofrer, por exemplo, dos problemas de front running que existem agora nas DEXs, que é, chegas lá e dizes ah, vou fazer aqui um trade que está a bom preço e um miner vê a tua transação entrar e diz olha, vejo que este gajo vai comprar, vou meter uma transação minha à frente dele a comprar eu e depois vendo-lhe ele e fiz dinheiro. Sim. Pronto, isso é o front running que agora tem um termo um bocadinho eufemista que é MEV, Miner Extracted Value. Exato. Pronto, que na verdade é you sons of a bitch as you front running us. Pronto, e portanto, toda a combinação dessas características técnicas, o facto de ser um código muito bem estruturado que está inclusive preparado para ter plugins, inclusive nós, grande parte que temos estado a trabalhar com a equipa da Hyperledger é, algumas alterações que nós queríamos fazer não eram fazíveis enquanto plugins, portanto tivemos a sugerir pequenas alterações para numa próxima versão conseguirmos implementar a nossa lógica única como plugins de forma a não termos de estar a fazer em cada versão merge e upgrade e ser muito mais fácil de manter. E essa perspectiva de ter um código que está criado com uma estrutura já bastante elaborada a permitir a expansibilidade é um código que te permite fazer em termos de volume de transações conseguimos facilmente fazer 20 vezes o número de transações que a Tiremo faz num dia ou numa hora ou num segundo, não é? Sim. Então se me permites a pergunta eu penso que se pode resumir a este pensamento foi o protocolo de BFT mais simples entre aspas de implementar que vocês encontraram? Sim, foi foi basicamente é um sistema é um protocolo distribuído enfim eu conheço quase isso conheço imensos da literatura e a maior parte são por five concepts o que é um problema não são utilizados Exatamente Digamos que quase um das duas palavras quase um das duas palavras diria algo ligeiramente diferente que foi foi aquilo que mais se aproximava ou que queríamos que já estava implementado Certo Certo? Que já estava como código que podíamos reutilizar Certo Os nós em si neste caso nesta rede são mais para redundância do que propriamente para descentralização da funcionalidade Exatamente Aliás era relativamente mais eficaz correr isto com dois ou três nodos Exato Mas também queremos para ser BFT precisas sempre de quatro nodos por isso Well done sir Well done Well done I stand corrected Bem apanhada Pronto Acho que a gente que lê Isto uns anos peço desculpa Portanto sim Ok Mas pronto sim É interessante Não isso é interessante porque lá está durante muitos anos eu li bastante sobre todas as variantes de BFT e dificilmente encontrei na indústria uma aplicação para eles muito sinceramente Certo Não há muita coisa que eu possa dizer que seja útil ou que utilizo neste momento BFT porque também na altura as indústrias diziam todas que era muito pesado Claro E hoje em dia está na moda Está na moda Tu tinhas Quorum que em Quorum Quorum era Bex se me engano pela JP Morgan ou Morgan Stanley eu confunde sempre os dois Claro Acho que era JP Morgan Sim Que foram eles que implementaram o IBFT o Istambul Byzantine o IBFT E depois os gajos de Pegasus quando lançaram precisamente como estavam mais orientados em empresas no sentido de aquelas empresas que quereriam poder correr a sua própria rede privada pegaram nisso e fizeram uma versão 2.0 desse mecanismo de consenso só com pequenas alterações e puseram basicamente aquilo a funcionar bem Portanto It's a no-brainer Se nós quiséssemos ter uma rede distribuída com um número arbitrário de nodos à la Ethereum ou à la Bitcoin obviamente nunca poderíamos ir por aí porque o problema disto é que o número de mensagens de nodos escala de forma exponencial com o número de nodos por isso há aquele número mágico de 21 Mas pronto foi essa a razão porque escolhemos isto mas também pela noção de que e não quer se com isto soar naive mas a ideia de que se tens uma tecnologia que está sendo desenvolvida e eu acredito que Ethereum 2.0 eventualmente vai ser uma verdade nós neste momento apesar dos nossos nodos estarem fechados são future compatible ou seja um dia que queramos implementar outra coisa por cima será uma evolução normal do cliente de Ethereum que podemos a qualquer mente abrir e dizer olha a partir de agora qualquer número de nodos porque a estrutura está toda lá toda a informação está lá desde o dia 1 já numa estrutura que é bem conhecida que é a estrutura do protocolo Ethereum desculpa porque tem a ver com uma parte que o Jorge tinha falado como é que como é que vocês pensam agora quer dizer ainda não é muito para agora mas pronto há de ser para um futuro próximo como é que vocês pensam a ter tipo empresas e projetos e pessoas no geral para você para construir TPEX e coisas do género isso é uma boa pergunta e respondo isto desta forma o Public Mint Earn serve dois propósitos por um lado atrair fundos para dentro da rede como um propósito porque por exemplo vocês não sei eu não tenho tempo para andar atrás de quais são os hot DeFi protocol of the moment e andar a mover dinheiro de um lado para o outro e ter alguém a fazer esse trabalho compre todos compre todos e depois ficas sentado em cima deles todos mas pronto já para quem está dentro de cripto é muito diferente por exemplo estar dentro de cripto como epá eu vejo à distância Polkadot Cardano e Avalanx como coisa interessante vou comprar agora aqui uns euros e depois daqui a 5 anos vejo o que é que isto dá isso já é estar suficientemente de cripto mas há muita gente que está dentro de cripto em níveis diferentes e a maior parte das pessoas que eu conheço que estão dentro de cripto não tem tempo para estar em canais de telegram o dia todo a fazer shield as coins do momento e tu permitires de criares um protocolo e uma estrutura que permite as pessoas participarem um pouco desse ecossistema sem terem o peso atrai volume ao atrair volume e ao teres volume na rede de public mint lembra-te que quando tu metes dólares envias o SD e recebes um token de volta que é o SD+. ou seja são os SDs que estão a render esse token que basicamente é dinheiro sintético também o podes enviar para outras pessoas eu posso te pagar com o meu crédito que tenho investido em public mint earn eu devo 100 euros envio 100 USD mais e tu se quiseres pegas deles e tiras-los mas se não deixas para o dia seguinte e continuas a ganhar dólares portanto criando o volume suficiente para este propósito depois podemos ir para aquilo que é o nosso passo seguinte que é um produto que estamos a desenhar para depois do earn que capitaliza no facto de haver TVL na plataforma para poder fazer outras coisas a seguir e a partir do momento que tens uma rede com alguns milhões atrai gente porque onde existe dinheiro money wants to go places portanto se existe dinheiro na rede existe interesse em ligar-se a essa rede Já agora falando-nos no mint dos USDs como é que vocês decidem a criação de novos? Ok portanto vou dar como exemplo a ligação a um dos nossos aliás vou dar como exemplo é apenas quando há um fiel depositário ou há outras situações? Depende do método de pagamento por exemplo quando nós ativarmos a recepção do USDC portanto de circle é tudo on-chain ou seja a partir do momento em que conseguimos ver 12 confirmações de uma transação em USDC em um determinado endereço podemos emitir os dólares na blockchain do public mint portanto aí é um processo de confirmação que é totalmente público toda a gente consegue ver que chegaram dólares de um lado e depois foram emitidos os dólares na outra rede e vice-versa quando eles saem e são enviados de dólares de public mint para circle são queimados são destruídos dentro de public mint e depois aparecem do lado de circle numa pool que já lá estava ainda por cima portanto isso é tudo transparente e é fácil de calcular que está on-chain no caso de depósitos por exemplo como wire transfer é o nosso parceiro custodial ou um deles na verdade é um banco que pelos mecanismos que temos nos indica olha está aqui já recebemos para esta para esta referência podem emitir os tokens esse processo nós é essencialmente multi-se no sentido em que nós temos duas formas de verificar esta mensagem uma é aquela que os bancos nos enviam e depois nós fazemos uma pergunta à API deles a perguntar isto está aqui e isto é feito por serviços separados dentro da nossa rede de forma que ativam uma carteira multi-se que faz o issuance dos tokens mas isso é tudo automático isso é tudo automatizado sim ok certo e o mecanismo é basicamente o das stable coins normais cuidado cuidado é e não é porque para a ideia de public mint é que tu podes fazer mint o teu dinheiro tu numa stable coin normal por assim dizer tu não fazes mint o teu dinheiro tu vais a uma exchange comprar stable coins que a outra pessoa já fez mint mas também podes podes fazer podes ir direto ao emissor e pedir ali depende de quantidade de grandes acho que é 10 mil dólares não é? depende depende delas não é? mas tu por exemplo contesta depende do emissor mas podes depende mas não é podes tu teres o potencial de poder não quer dizer que possas porque se a tua conta bancária tem 500 dólares em teoria poderias conseguir ter 10 mil mas não consegues tens de reduzir a ir com palavras do mercado secundário qual é o mínimo? podes tendo cumprindo com os requisitos da empresa emissora podes beber a cerveja que quiseres desde que tens as dinheiras para pagar mas podes tens a liberdade para mas o teu público não tem esse requisito eu vou dizer que é 10 mil dólares porque é o que eu tenho na cabeça não tenho a certeza depende é o mínimo que tu podes enviar por transferência bancária para fazer podes enviar o que quiseres mas há mínimos práticos por exemplo teu banco cobra-te para fazer uma transferência internacional portanto se vais pagar 12 dólares ao teu banco para enviar 10 dólares estás a pagar 22 podes nós aceitámos um dólar na boa até um cêntimo depois chega um dólar exatamente não podes chegar um cêntimo mas depois é assim depois recebes um cêntimo mas para o transferir ele precisas de 5 portanto não há mínimos efetivos mas há mínimos práticos certo e já agora como é que funciona na questão do Mint vocês têm imagina eu mando 5 dólares e recebo 4,95 quando ou seja como é que vocês fazem dinheiro aí e é a parte onde vocês fazem dinheiro ora bem certo as transações na verdade quando tu fazes uma transação essa questão de se os 5 são descontados do destino se os 5 são somados ao custo inicial é uma questão de UI na nossa wallet nós somamos sempre o custo como um custo adicional porque se tu dizes quer enviar 5 é porque queres enviar 5 e a FI vem por cima mas na verdade isso traduz-se numa transação de 5,05 cêntimos dos quais é descontado 5 cêntimos que vão para um endereço ou seja deixa-me simplificar se eu mandar 5 dólares e buscar 5 dólares vocês fazem 25 dólares para mim para a minha carteira não espera aí ah ok desculpa eu percebi mal pensei que estávamos a falar não sei porquê pensei que estávamos a falar adiante de endereços sim se tu se nos chegarem 5 dólares nós fazemos 25 dólares para a tua carteira certo e se eu levantasse 5 dólares a mesma coisa chega-me 5 dólares ok pronto olha não é espera aí espera aí espera aí o depósito é lossless portanto por exemplo por ACH não tens custos de envio ACH é gratuito ou seja tu enviares 10 dólares recebes 10 dólares se fias uma wire transfer tu pagas do teu lado a fica o teu banco de custar nós não sabemos qual foi mas o que nos chegar é o que tu recebes ok para enviar para fora já é diferente um ethrol de ACH por exemplo de publicamente custa 5 dólares portanto para enviar de volta para a tua conta bancária ok mas ou seja não tens nenhuma porcentagem que vá para a publicamente aí não é nas transações como eu estava a dizer exatamente aí não aí basicamente são custos que nós temos de pagar aos nossos parceiros custodiais isto vai ser ainda mais óbvio por exemplo em receber e enviar o SDC tu quando enviares 1000 SDCs aqueles que chegaram ao nosso endereço é o que é minted ok exatamente o mesmo tanto então se calhar tomamos para as taxas o que é que se paga de taxa de transação pagas como taxa de transação pagas os 5 cêntimos na verdade é 5 cêntimos fixos é 5 cêntimos fixos para uma transação de moeda nativa que é o equivalente a 25 mil gás obviamente se estiveres a interagir com um smart contract que te custe 100 mil gás vais pagar 20 cêntimos portanto é tudo proporcional como gás como em Ethereum simplesmente nós medimos e ancoramos o custo a um valor fácil de reconhecer que é 5 cêntimos por uma transação de moeda nativa ok parece-me bem por exemplo se quando tu depositas dinheiro no Earn se depositares mil dólares recebes mil dólares mas para sacar dinheiro do Earn pagas uma taxa de 0,2% por exemplo mas isso já são lá está aplicações construídas em cima de public mint já não é exatamente certo 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 e depois o que é que vocês fazem com os dólares que têm na vossa posse têm-nos em alguns ativos ou fica simplesmente na conta os dólares que vão para essa posse eles vão ficando acumulados num endereço que é o endereço que faz que é o Gas Manager que é onde recebemos as fees da blockchain e periodicamente vão sendo o e-throne que é essencialmente para pagar pizzas aos developers parece-me bem o sítio onde fazemos o parto do business model o business model também foi evoluindo originalmente nós faríamos alguma receita com base nos dólares que estavam em custódia com a queda dos interest rates nos Estados Unidos para cerca de 0% esse business model já não faz muito sentido acabou a ideia que eu tenho e acho que não é ideia acho que é mesmo pública é que as USDCs e as USDTs na vida pegam-nos dólares e investem-nos em ativos supostamente seguros não me chocaria que vocês fizessem o mesmo mas não é o caso certo ora bem aqui eu cada vez que alguém usa o SDT e o SDC na mesma frase fico logo confuso por exemplo o SDT cobra nas próprias transações ou seja o SDT como parte do protocolo se fores ver o smart contract de Tether quando envias Tether recebes menos acho que são 3 dólares on-chain ou seja esse dinheiro vai para eles isso é uma questão depois eles terão aquilo o dinheiro de Tether nem sequer estava em bancos americanos eu ouvi dizer que as contas deles estão muito bem auditadas sim agora estão mas durante algum tempo estava a ser irónico não sabia que já estava não estão propriamente auditados já se sabe melhor como é que são as reservas opa isto é o que dá alguém achou em algum momento e disse vamos construir um melhor sistema financeiro e estamos a passar por todos os erros exatamente exatamente pá front running front running é velhíssimo grupos que se juntam num canal para fazer xila uma moeda pá e sem estar no trading por aí fora não é e estes gajos basicamente caíram naquele problema de pá não temos o dinheiro dizemos que temos e depois fazem-te como são geeks e são engenheiros viram-se para ti e dizem-te these are not the dollars you are looking for e pronto está tudo suro está tudo suro nós ganhamos eles ter o dinheiro tinham não tinham era na empresa da Tetra pá parte do problema é que fazem um pouco de engenharia para aí o problema é por isso que nós falamos muito por exemplo em ter o dinheiro em instituições FDIC insurance certo eles tinham dólares em bancos não americanos houve um banco dele que disse o quê? os 750 milhões que vocês têm aqui é pá não 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 vos vamos poder dar isso será um banco era de Caimão era de Panamá exato o banco do Panamá detido por um russo pá, não sei Nobel Bank foi muito Nobel very Nobel enfim hoje em dia já tem outra infraestrutura diria que a maior parte desses problemas já desapareceram muito sinceramente certo 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 mas não é por aí as contas da Public Committee são editáveis têm alguma auditoria tempo em tempo olha nós estamos precisamente nesta altura a discutir como fazer isso eu em particular sou apologista de não auditar não ter uma third party auditing firm e simplesmente ir publicando constantemente a informação por exemplo se nós conseguíssemos publicar um login e uma password para o pessoal aceder ao nosso account de Prime Trust que é a entidade custodial e conseguissem com isso ter acesso read only ao balanço que temos lá isso era essencialmente self auditing não é? exato era perfeito sim existe mecanismos para fazer isso existe nomeadamente um projeto que é o TLS notary que é essencialmente usa HTTPS certificates para assinar a página de origem e para poderes apresentar isso portanto existem algumas opções que estamos a estudar a ver se conseguimos fazer alguma coisa desse género traz-me a levar um bocado in memory lane como se estivesse a dizer obviamente no momento em que a nossa reserva de dólares porque eu também conheço bem o que é que é o TLS não é? é antiguíssimo é antiguíssimo no momento em que no momento em que nós tivemos por exemplo reservas em dólares em Prime Trust e também tivemos uma componente das reservas em USDC as reservas em USDC são triviais de provar é tipo está aqui o endereço vejo no blockchain vejo no blockchain isso é a parte fácil isso é a parte fácil exatamente eu aí se calhar sugeria trocar os USDC por conta bancária como parceiros da Circle podemos fazer isso com alguns limites estou só a dizer isto porque isto sou a falar de fora estou só a mandar habitantes no café como é habitual mas aí estás a meter os USDC os dólares que estão na conta bancária e os dólares da Circle na número de patamar e tu não tens nunca temos a certeza que a Circle não mas aí tens um problema depois pronto é que o problema eu não sou uma pessoa fundamentalista em nada há aqui uma questão que é muito simples isso depois tem que ser feito na medida em que tu consegues prever e ter disponível o volume de entrada e de saída do USDC porque se tu venderes todos basicamente tens de ser capaz de gerir e dizer em média eu preciso ter sempre uma parte deste dinheiro disponível em USDC que preferencialmente será uma parcela mais pequena relativamente aos dólares mas na prática pode não ser em particular quando começamos o projeto Earn de onde virá uma grande parte do volume inicial é pessoal que tem dinheiro já em USDC porque é o pessoal que nós conseguimos atrair mais rapidamente no início enquanto que aquilo que chamam os normies que vão enviar os 100 dólares da conta de dólares do banco isso se calhar vai demorar um pouco mais tempo portanto como isto se vai configurar nos primeiros meses versus ao fim de dois anos vai ser sempre completamente diferente Já agora tenho aqui uma pergunta que estou para te fazer quase desde o início e que a resposta é bastante simples de certeza a public mint é apenas dólares não tens euros Neste momento a public mint é apenas dólares já estamos a falar com várias com várias EMI's portanto entidades que têm licença de euros de pounds estamos a falar com alguns países em África e sim digo países neste momento a prioridade é o Earn e por isto a funcionar e por os dólares a funcionar porque depois o que acontece dificilmente tu consegues imagina nós fazemos aqui e lançamos Korean Wands ou British Pounds ou mesmo euros tu dificilmente consegues aceder a um mercado tão líquido e tão grande e com receitas tão boas como o de dólares É o mais interessante sem dúvida É o mais interessante e parte do nosso propósito no futuro é por exemplo ter entidades que são money transmissors na Europa que é muito fácil ter esse tipo de licença e há mil lantas em vez de ter o dinheiro distribuído por bancos ter dinheiro distribuído por várias dessas entidades que tem também os seus mecanismos de insurance e por aí fora inclusive conseguir fazer on-chain forex para mecanicamente tu queres ter euros no Earn aqueles euros são convertidos em dólares são capitalizados em dólares é tudo gerado em dólares e quando sacas sacas euros Ok E outra questão em termos de fundos congelados isso pode existir? Ou seja haver uma uma entidade legal que vos peça para congelar alguma carteira? Não funciona exatamente assim portanto a parte de compliance e de BSA compliance chama-se Bank Security Act Compliance nós temos uma pessoa de compliance nos Estados Unidos que gera uma equipa de seis outras pessoas de compliance e todos eles estão focados na entrada e na saída de fundos ou seja na interacção com o sistema Legacy portanto quando dinheiro entra na chain aí há um conjunto de cheques e balances bastante grande uma vez estando-on chain é muito complicado haver uma entidade só se for essencialmente uma entidade federal portanto se for o FBI a dizer bloqueiem esta carteira you better do it otherwise you're fucked exato eu estou a imaginar a possibilidade é a possibilidade de não fazerem Redeemer é essa a possibilidade que há não estou a imaginar que está passando outra coisa que é ok imagino que a PublicMint seja transparente ainda não vos falei da privacidade imagina que os OSDs da PublicMint começam a ser usados na Darknet o que é que aconteceria aos Taineds aos que ficarem sujos opa eu bati a palmas não é? acho isso não é muito difícil fazer isso acontecer porque qualquer pessoa que coloque dinheiro dentro da PublicMint ou que queira tirá-lo passa por um processo de KYC e por um processo de identificação certo mas se lerem dólares podes ter interesse em simplesmente transacioná-los com dólares em teoria sim em teoria isso pode acontecer mas qual é a lógica e assim cuidado nós estamos a discutir uma coisa que o governo norte-americano está a discutir ativamente de como gerir as stablecoins e este é o animato por exemplo quando o Pax foi lançado e quando o Gemini e Dólares também foram lançados basicamente ao mesmo tempo essencialmente quase com o mesmo código porque eu acho que foi feito pela mesma empresa e tudo alguém fez um blog post que no Smart Contract tinha um owner que era já não me lembro do termo mas essencialmente era o Admin Owner que tinha o poder de essencialmente fazer logo um endereço isso não foi porque alguém achou que era boa ideia isso é uma necessidade regulatória não é porque esteja escrito que tens que o fazer mas porque quando chegarem a tua beira e te disserem faz tu não tiveres um bocadinho para fazer estás lixado portanto se isso pode acontecer pode mas agora pode acontecer com todas as stablecoins que estão hoje em dia no mercado exato bem calma cuidado stablecoins acid-backed e tu dirias ah mas por exemplo então Dai não epá Dai não mas Dai é acid-backed por o SDC também portanto na medida em que isso pode acontecer ao SDC pode acontecer a Dai ok não tenho assim conhecimento tão forte de Dai pode acontecer essa parte das reservas Dai é um basket sim eu sei o que é só não sei o funcionamento daquilo a partir do momento não mas o que eu quero dizer com isto é imaginas tu tens sei lá 100 bilhões de Dai dos quais 30 bilhões são backed por o SDC se desse desse dinheiro que faz backing o SDC se chegar a uma entidade governamental a abrir do circle e disser bloqueia estas carteiras ou bloqueia este dinheiro isso inevitavelmente afeta não eles só conseguem bloquear o SDC mas inevitavelmente afeta o preço do Dai não é? sim 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 claro e perde o PEG e os owners os donos de Dai vão perder uma porcentagem do que supostamente deveriam ter em dólar claro perde o PEG mas pronto isto é assim eu tento resolver só aqueles problemas que são solucionáveis sim sim já agora falando também da privacidade que está mais ou menos relacionada existe algum plano para tu conseguiste transacionar em privado tenho exatamente os mesmos planos que tens numa rede Ethereum se quiseres pegar por exemplo no trabalho da Ernst & Young e lanças um Nightingale na nossa net podes fazê-lo ou pegar em qualquer outro sistema de ZXNARKS e lançar na nossa rede até porque o código é compatível é Ethereum podes fazê-lo agora todos esses processos dependem de haver algum volume de atividade a ser direcionado para isso a natureza diz as transações são abertas na ausência desses mecanismos as transações são abertas perfeito é tudo público já passamos aqui o nosso tempo mas agora só para acabar vocês fizeram uma public sale sim fizemos uma public sale só de 250 mil dólares que basicamente é para distribuir por mais mãos para haver mais gente com a ciência disso a maior parte do funding é venture capital é a maior parte do funding é venture capital de umas 70 80 entidades diferentes alguns com tickets relativamente grandes nós colocámos limites no tamanho no volume dos tickets temos uma uma seed round bastante pequena o que quer dizer que o preço médio dos tokens mesmo de private sale é relativamente alto portanto e como é que tu vejas o futuro da public mint agora que estamos em blue market como é que tu vejas por exemplo daqui a 5 anos já no final passar por uma bear market que evitava a metade chegar e no outro estás a falar estás a falar de public mint a empresa a fintech que engloba public mint earn e tudo o resto não do mint token não é? o mint token a partida vale sempre o mesmo espera aí já estou confundido os dólares valem sempre o mesmo os dólares valem sempre o mesmo o mint token não claro o mint token ultimamente tem estado a variar entre 80 cêntimos e um dólar mais ou menos sim mas eu estou a falar só da empresa depois posso falar do mint token aquilo que eu gostava que acontecesse era que efetivamente fôssemos passados a ser usados como um layer alternativo a fazer transações bancárias isso passa por uma estratégia de essencialmente três caminhos separados um é o B2B2C que é essencialmente por exemplo chegar a ver de uma empresa e dizer olha vocês que estão a fazer o vosso Venmo-like application vocês podem fazer em cima de nós e já tem tudo feito só tem que fazer o UI isso é B2B2C B2B que é efetivamente canalizar atividades inter-empresa atividade financeira inter-empresa diretamente para a blockchain e depois o B2C que é por exemplo o nosso earn é direto ao consumidor é um produto que nós oferecemos diretamente ao consumidor que pode ser também podem ser empresas mas não deixa de ser utilizado afinal depois dentro de cada um destes tens um cohort diferente de tipos de audiência mas assim broadly speaking nós queremos crescer nas três vertentes e há muito trabalho pela frente nós estamos nisto há 10 anos e meio quase 3 anos agora mas na prática o lançamento mais efetivo foi agora em julho e mesmo assim isto é um beta porque sem ter atividade sem ter clientes é como se não isso disse nós só vamos começar a ver algum crescimento lá para junho julho que é quando lançarmos o earn e efetivamente tivemos a oferecer um serviço que seja uma mais-valia real porque efetivamente uma rede para transferir dinheiro existe emelhentas também não é mas é a foundation para tudo o resto portanto nós tínhamos de passar por aí para conseguir construir tudo o que queremos venha para a frente parece-me um bom plano e até hoje agora o Mint Token como é que tu vejas passar por este bull market ainda e pelo próximo bear market olha eu isto é sempre futurologia nós nunca sabemos eu sei mas eu não faço muita análise eu em relação ao Mint Token só consigo dizer uma coisa independentemente do bull market ou do bear market e vocês viram isto com empresas como o Nexo e o Celsius o serviço que empresas como o Nexo e o Celsius oferecem ou mesmo um compound de oferecer 10% APY existe sempre estamos a falar de loans particularmente num bear market em que as pessoas precisam de dinheiro mas não querem vender os seus assets esses serviços vieram para ficar se nós estamos a construir algo que leva esses serviços ao público em geral e que podemos chegar à beira de alguém que tem nos Estados Unidos uma conta que recebe 0,25% APY ao ano e dizemos olha se colocares aqui o dinheiro recebes 8 isso tem sempre um público-alvo portanto sendo isso verdade o Mint Token é valorizado com base no TVL portanto no dinheiro total que existe na plataforma que está a ser aplicado e que está a gerar receita portanto eu não conheço nenhum outro token que te garanta a geração de receita com base numa atividade económica real que seja externalizada portanto eu não sei qual é o valor do Mint Token eu obviamente dou-lhe valor como dou valor ao meu filho e por gosto dele não é mas não é exatamente uma coisa que eu quero especular porque só não troco já os meus maneiros todos porque não é privado diz uma coisa e sobre o Bitcoin pode especular um bocadinho o que é que tu achas que vai acontecer o preço o preço do Bitcoin Sim, claro Inevitavelmente há de voltar eu acho que mais cedo ou mais tarde é inevitável que caia porque os ciclos são assim pode ser por uma eu acho que em 2017 caiu por uma frustração geral com as ICOs e com todo um conjunto de coisas que vieram-se a provar que não estavam tão bem sustentadas eu acho que mais cedo ou mais tarde é inevitável que caia e acho que mais cedo ou mais tarde é inevitável que volta a subir agora isso é a minha crença pessoal e particular não é não diga ninguém para pensar desta forma Sim, acho que estamos mais ou menos todos dentro do mesmo Posso dizer uma coisa eu sou o típico gajo que é buy and hold pá e um dia quando vejo que o preço triplicou Mais um gasto nunca gasta Diz? Mais um gasto não gasta Vocês compram nunca Não gasto Não, não por acaso gasto quando vejo que o preço de repente quintuplicou não é? Tira um bocadinho Tira um bocadinho não, tira um bom bocado porque depois o preço há de cair e ter a oportunidade de comprar um dip não é? E depois é assim para que é que serve o dinheiro? não é? jeito nenhum eu faço a mesma coisa vendo quando está baixo compro quando está alto percebo o que vocês fazem Isto é assim quando toda a gente quando eu fui a um jantar de Natal com a minha família e tenho uma prima que é educador de infância e o marido dela é educador de natação e me vieram dizer que comprar um bitcoin é a altura de vender eu aí vendi basicamente comprei em 2017 comprei a Signo aos meus sócios que tanto ficaram na Uphold e eu saí eles os dois tinham entrado comigo para a Uphold comprei as shares delas a Signo é uma empresa de serviço não tem assim grande valor em si mesmo e dali a duas semanas caiu tudo então compraste a Signo com bitcoin exatamente era isso então a Signo 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 eu comprei os os dois terços da Signo com bitcoin top muito bom e ia-te perguntar então quando é que foi qual é que é o teu episódio a primeira vez que gastaste será que foi aí não compraste alguma coisa com bitcoin e aqueles skins do CS que hoje não valem nada olha sinceramente eu vi essa pergunta há bocado e sinceramente não me lembro lembro-me que nunca olhei para bitcoin como dinheiro quis muito mas sempre pensei que seria uma coisa que seria melhor guardar para um dia mais tarde poder dizer eu tenho bitcoin pá eu sou daqueles eu tive a sorte de enquanto estava em Uphold de ter um salário decente de poder ir comprando um bocadinho de bitcoin durante esses quatro anos ou pelo menos durante dois desses quatro anos e depois ir comprando e vendendo depois estourei tudo na Signo porque era uma cena de ok isto é o meu bebê e pronto já está agora agora pegas na Signo e começas a comprar bitcoins pós já acetas que é o que isso já está isso já estou a fazer já estou a fazer pronto já temos uma empresa em Portugal ter a ser bitcoins não tínhamos uma aposta disso na nossa cena mas isso é óbvio uma empresa pública pois é essa a diferença é essa a diferença é isso e depois é assim para todos os efeitos isso não acontece ou seja tu tiras os dólares os euros da conta bancária mandas para um serviço como por exemplo eu costumo usar Nexo inclusive para ter o dinheiro a render quer dizer se tens euros na empresa por favor não julgares a tua conta bancária faz alguma coisa com eles nem que seja para poderes pagar bónus aos funcionários no fim do ano com receitas de appreciation é curioso que a SYNC tem uma lógica desde o início de 25% das receitas da empresa são distribuídas pelos funcionários outros 25% são distribuídas pelas 7 ou 8 pessoas com mais responsabilidade na empresa e os outros 50% são sempre guardados para investir para anos seguintes para crescimento a partir do momento em que tu podes pôr esse dinheiro a render anualmente com um mix entre bitcoin e outros assets mais 8% ao ano de empresas como Nexo dá-te uma essencialmente outra fonte de receita sim obrigado Jorge por ter estado aqui connosco a explicar-nos a publicamente e estes projetos bastante interessantes em que estás metido continua a trabalhar Portugal precisa de ti então deixa-me dizer também uma coisa eu também preciso de Portugal portanto eu preciso de bons developers portanto que se alguns bons developers se forem tiver naquele momento não tem mais nada de fazer e estou a ouvir o Crypto Café pá quer em touch porque estou sempre precisando de bons developers para blockchain para front-end para backend para tudo manda um e-mail a Jorge queres deixar os teus contactos sim pode ser é fácil é fácil george.signo.com s-e-e-g-n-o .com eu acho que nos últimos sete anos contratei pelas minhas contas para ir mais de 200 pessoas e teria contratado outras tantas se estivesse encontrado porque há sempre projetos há sempre empresas há sempre gente a querer abrir ultimamente abrir empresas em Portugal está na moda eu ainda hoje tive uma reunião com os gajos que querem abrir um centro ou em Braga ou em Portugal ou em Braga ou no Porto ou em Lisboa para meter umas 10 a 30 pessoas eu é tipo ok ou são 10 ou são 30 cito ainda tem muita diferença aí não vai é muita mesmo muita mesmo portanto isto não é um reflexo nada que eu faça de particular é simplesmente já o ter feito uma ou duas vezes conhecerem-te e virem-te bater à porta para ajudares portanto projetos cripto neste momento tenho alguns em pipeline que não lhes consigo dar seguimento porque não tenho gente certo caros ouvintes se estiverem à procura de alguma coisa para fazer além de olhar para gráficos como está com os Jorge eles nem precisam de ir à Bitond sim é diretamente mas vão à Bitond se não forem developers desenvolvedores vão à Bitond procurar emprego que tenham lá mais coisas para ouvir dizer exatamente mais uma vez obrigado por estares connosco Jorge vou então fechar esta porra vão procurar vão procurar emprego a Bitond vão aos cripto nerds para se inscreverem na academia e aprender um bocadinho mais sobre cripto não se esqueçam de minar moneros na pool.xgmr.pt e para comprar aqueles listos dos bitcoins vão ao uso digital assets nós voltamos a falar para a semana até lá até lá tchau 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 um abraço beijinhos e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau 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 tchau